A Prefeitura de Angra do Geis, por meio da Secretaria de Saúde, informou que continuará realizando a campanha de vacinação contra a febre amarela. E o diretor do Departamento de Saúde Coletiva, doutor Eliezer Júnior, disse que o objetivo é intensificar a vacinação em todo o município. A gente está em plena campanha, foi uma determinação do nosso prefeito que a gente não medisse esforço junto com o secretário de saúde para que a gente pudesse alcançar a meta de vacinar quase toda a população de Angra. Essa campanha é uma campanha que o Ministério da Saúde está lançando e o Estado do Rio de Janeiro está lançando essa campanha a partir de fevereiro. Angra do Geis se antecipou a campanha e está vacinando a população antes. O prazo final da campanha é dia 24 de fevereiro, só que no município de Angra a gente vai continuar vacinando a população independente do término da campanha. A nossa intenção é que sejam vacinados toda a população alvo. E nós temos vacinas em estoques, estamos recebendo inclusive quase que semanalmente doses, então a gente tem doses disponíveis. A população não precisa fazer uma correria desenfreada aos postos, porque todos serão vacinados. Vale a pena lembrar também que estamos vacinando em todos os distritos de Angra do Geis. Temos vacina quase que diariamente em todos os distritos. Basta a população acessar o site da Prefeitura e procurar os locais de vacinação. Diariamente nós temos atualizações com mais locais, a mobilização da equipe de saúde é muito grande. Além disso, nós vamos ter uma vacinação itinerante que vai acontecer aos sábados. As vacinações são em pontos específicos, nós vamos vacinar em um ponto específico por distrito. Nós vamos ter uma vacinação, por exemplo, no centro, na Praça Lopes Trovão. Nós vamos ter uma vacinação na Japuíba em outro ponto. Todos os endereços, e isso ocorre aos sábados, serão informados à população e está no site da Prefeitura. O diretor do Departamento de Saúde Coletiva também aproveitou para passar uma informação de suma importância para a população angrense. Toda a população de 9 meses de idade até 60 anos. Lembrando que existem algumas contraindicações à vacina para algumas pessoas. Gestantes não devem se vacinar. Mães que estão amamentando crianças até 6 meses de idade, no caso, aqui em Angra, até 9 meses de idade, também não devem vacinar. Imunodeprimidos, aquelas pessoas que têm alguma doença, que a imunidade abaixa, aí são diversas doenças, também não devem se vacinar. A não ser que a gente tenha um surto da epidemia no município. Isso não ocorre em Angra dos Reis. Isso não ocorre nem nos nossos vizinhos. Surto. Então, como a gente está vacinando toda a população de 9 meses a 60 anos, salvo essas contraindicações. Em caso de surto, cada caso desses, gestantes, mães que estão amamentando, idosos, serão avaliados, cada caso, no médico da sua localidade. Música 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 Música